E pra começar, eu apaguei todas as nossas fotos do meu celular Depois, te bloqueei, fiz o que todo mundo faz pra esquecer do ex Mas o que é que eu falo pra minha boca quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa, meu coração apareceu Gritando com o uuuh, 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 eu tô morrendo de saudade de uuuh, uuuh, saudade do teu corpo nu Uuuh, 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 eu tô morrendo de saudade de uuuh, 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 saudade do teu corpo nu Mas o que é que eu falo pra minha boca quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa, meu coração apareceu Gritando com o uuuh, 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 eu tô morrendo de saudade de uuuh, uuuh, saudade do teu corpo nu Uuuh, 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 eu tô morrendo de saudade de uuuh, 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 saudade do teu corpo nu Uuuh, 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 u Eric da Mídia, o baiano estourado Um diamante, um coração quente Feito vendaval em mim, varreu as nuvens Da minha solidão E eu, me apaixonei perdidamente por você E agora eu sou Bem mais que ser Um ser amor Amar Alguém É viajar na terra onde ninguém vai Amar Alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz Amar Amar Simplesmente Me apaixonei perdidamente por você E agora eu sou Bem mais que ser Um ser Amar 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 Alguém É viajar na terra onde ninguém vai Amar Alguém Amar Alguém Amar É deixar fluir o sentimento e ser capaz Amar 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 Simplesmente Erick da Pídia, o baiano estourado Hoje meu único amigo é o guardanapo Nele já enxuguei todos os meus fatos e relatos Fui fraco, te traí, truquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada, sua virada Era pra ser meu nome, nascer se deu de casamento Você de branco eu não aguento ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome, nascer se deu de casamento Você de branco eu não aguento ver outro em pé do seu lado Eu fui fraco, te traí, truquei tudo por nada Era pra ser meu nome, nascer se deu de casamento Você de branco eu não aguento ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome, nascer se deu de casamento Você de branco eu não aguento ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Feliz e de papel passado Cadê a foto de vocês com a legenda de testão? Cadê o nome dele na sua build do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Um beijo para todos os divulgadores do Brasil Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Você sabe que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Em Guida Pídia, um baiano estourado Tiago Aquino, repertório mais gostoso do Brasil Você não precisa de um livro de Altaju Você só precisa de um cheiro meu na sua luz Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho Na sexta, um motel no domingo Mas aguenta o esteja-vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta o esteja-vu Mas aguenta o esteja-vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Chamaqueiro Mais uma que tá no repertório mais gostoso Brasil Eric Dabit O Baiano Estourado Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso e amoroso Um rumo moço Estudioso Atricioso Corajoso Companheiro E verdadeiro Escudeiro Sem desejo Se precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija o seu corpo todo Traz semeja Depois beijar de novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Jogado no meu jogo Empurra minha galera dos paredó Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso E amoroso Um rumo moço Estudioso Atricioso Corajoso Companheiro E verdadeiro Escudeiro Sem desejo Se precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija o seu corpo todo Traz semeja Depois beijar de novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Jogado Jogado no meu jogo Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil É Periqui da pista Tchau 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 Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento, o restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Eric da Mídia, o baiano estourado Tchava Kino! Você só está comigo por conveniência Sou um paliativo pra sua carência O corpo que você só usa e dispensa Já derrubei meia caixa nessa duplo malte No auge do meu grau, não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu ortobom Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu ortobom Já derrubei meia caixa nessa duplo malte No auge do meu grau, não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu ortobom